Feliz 2016! Eu voltei pro canal pra fazer vídeos, eu sei que deu um tempão desde o último vídeo e esse é o primeiro vídeo de 2016 e essa é a última semana de janeiro eu sei que eu tô um pouco atrasada pra isso, mas afinal de contas, não é mesmo? Faz meses que eu não faço um vídeo, então pode-se dizer que eu estou na vantagem fazendo só um mês de atraso o primeiro vídeo de 2016 e a minha meta é não abandonar mais o canal, já tô cansada de vir aqui, de lá no blog só pra dizer que abandonei e dar desculpas, eu não quero mais isso pro canal nem pro blog e se vocês clicarem no link que eu vou deixar aqui embaixo pra trecasotrapos.org vocês vão ver que já tem post novo lá pra vocês darem uma olhada e que estamos de casa nova? Sim! Eu me mudei, saí de Canoas, que é a cidade onde eu morava, que é a vizinha aqui de Porto Alegre e tô morando em Porto Alegre, no centro, num lugar super legal, tô adorando uma experiência nova porque eu tô morando completamente sozinha, só eu e os meus gatos então tá sendo muito bacana mesmo e eu espero dividir um pouco essa experiência com vocês então vai ter cenários novos pros vídeos e tudo mais e em 2016 tem uma coisa incrível também que foi o que me motivou a voltar a escrever o que me motivou a voltar a fazer vídeo que o Trecos e Trapos, o meu bloguinho querido apeta 10 anos de existência isso mesmo, 10 anos de vai e volta 10 anos de abandonos 10 anos de fases intensas escrevendo sobre tudo fases em que eu escrevia só sobre determinado assunto ou só sobre série ou só sobre livro então eu quero voltar a ativa com o blog pra comemorar esses 10 anos eu tô muito feliz acho que esse é um momento muito bacana muito especial porque eu tô vendo que algumas pessoas estão voltando com os blogs e o blog tá voltando a ser algo importante parecia que os blogs estavam perdendo espaço pros vídeos no YouTube mas algumas pessoas conseguiram unir essas duas plataformas e eu acho que eu tenho que aproveitar isso também a ideia é que eu não abandone nenhum dos dois esse ano porque afinal de contas, uma década no ar a gente não é pouca coisa uma década como o domínio Trecos e Trapos.org eu tô super feliz mesmo acho que é um momento muito especial pra mim muito especial pros leitores antigos que ainda tem alguns que aparecem lá de vez em quando e ninguém aguenta um blog sem postagem ninguém visita um blog sem postagem um blog sem conteúdo então eu vou deixar um link aqui embaixo do texto que fala um pouco mais sobre essa minha volta sobre esse aniversário também de 10 anos e eu espero que vocês continuem acompanhando e não me abandonem e me desculpem por ter abandonado vocês mas eu prometo que em 2016 as coisas vão ser diferentes eu vou continuar postando vou continuar escrevendo vou continuar filmando e eu quero fazer algumas coisas novas também então eu quero sugestões sugestões de vídeos que eu possa fazer e de posts que eu possa escrever e de outros temas para explorar que não sejam apenas livros embora o livro vai continuar sendo um foco muito importante tanto do blog quanto do canal que faz parte da minha vida afinal de contas vocês estão vendo aqui atrás de mim o cenário continua o mesmo estante cheio de livros então não poderia ser diferente mas eu espero esse feedback de vocês e o canal não existe sozinho não existe só eu e minha câmera conversando como se nós fôssemos grandes amigas ele existe com quem assiste e comenta e participa da sugestão e faz pedidos e elogia ou critica sempre com críticas muito positivas então se você gostou deixe o seu joinha aqui embaixo se você não gostou faça um comentário fazendo uma crítica mas com respeito e sendo foco eu acho que isso é uma coisa bastante importante vamos parar de disseminar o ódio pela internet embora eu acho que quem está assistindo não está aqui para disseminar o ódio e eu gostaria de desejar a todos um ótimo 2016 e convidar vocês para se inscrever aqui no canal quem ainda não é inscrito dá um like para me ajudar a ter ânimo para continuar postando então eu estou ativa no Twitter estou ativa no Instagram estou ativa no Snapchat me sigam lá e eu espero que a gente se veja em breve aliás, espero não a gente vai se ver em breve beijão tchau